Good morning, sétimo ano, how's it going? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, estamos iniciando aqui a nossa 12ª semana de aulas remotas da Escola do Carro. E essa semana a gente vai focar um pouquinho aí na correção de exercícios da apostila de vocês, porque a nossa prova final de etapa está chegando e ainda tem bastante exercício pra gente corrigir. Então, eu vou usar alguma dessas aulas agora. Na verdade, por enquanto, a nossa última videoaula gravada. E aí ela vai servindo como revisão pra vocês aí também, tá bom? Porque a partir de semana que vem nós teremos mais aulas no Meet. Então, eu só vou gravar a aula agora quando for revisional para a prova, ok? Vamos lá. Esse exercício que a gente vai corrigir é o Let's Practice, da página 42, do volume 3, capítulo 6, tá? Então, vamos ver lá que ele é sobre o passado contínuo, past continuous tense. Então, o exercício 1. Complete the spaces in the following text, using the past continuous forms of the verbs in parentheses. Então, tem o texto lá e tinha que completar. Então, tudo que tá em negrito, em bold, significa correção, tá? Então, eu vou ler pra vocês. Last night there was a blackout in my apartment building. People were upset and scared. But what were people doing when the lights went out? A man was cooking dinner. Primeira correção, tá? Was cooking. Então, o homem estava cozinhando o jantar, fazendo o jantar. And his wife was giving their baby a bath. A mulher dele estava dando um banho no bebê. Was giving, estava dando, their baby a bath. Um bebê, no bebê deles, um banho. An old lady was washing her clothes. Uma mulher mais velha estava lavando as roupas. Was washing her clothes. Another woman was watching TV with her husband. Outra mulher estava assistindo. Was watching TV with her husband. And their children were doing their homework. E os filhos deles estavam fazendo. Were doing their homework. O para-casa deles. A young man didn't notice the lights went out because he was listening to music on his cell phone. Um homem jovem não percebeu, didn't notice, noticed the lights, né? Que as luzes tinham acabado because he was listening. Ele estava ouvindo. Listening to music on his cell phone. No telefone dele. I was working on my laptop. Eu estava trabalhando com meu laptop. No meu laptop. Everybody was caught by surprise. Todo mundo foi pego de surpresa. We waited 45 minutes for the power to come back. Esperamos 45 minutos para a energia voltar. But why didn't the lights go out? Por que que as luzes foram embora? Por que que a energia acabou? The blackout probably happened because it was raining heavily. Então, o blackout aconteceu provavelmente porque estava chovendo muito forte. Heavily. Was raining. Estava chovendo. Heavily. Now we are planning to sue the city government. Agora nós estamos planejando processar. To sue. To sue. Processar the city government. O governo da cidade. Ok? Então, tudo que está em bold aí é a correção. Tá? E é o passado contínuo. The past continuous tense. Então, o verbo to be no passado vai mudar dependendo se a pessoa está no singular ou no plural. Was ou were. E o verbo da sentença com ing. Ok? Number two. Where were these people at 7pm on Friday? Onde estavam essas pessoas às sete da manhã na sexta-feira? What were they doing? O que elas estavam fazendo? Então, use the following words to form sentences that answer the question. Então, a primeira está feita para você. It's done for you. Vamos ver agora a segunda. At a bus, wait for a bus. Aí tinha lá Joe. Joe was at a bus. Então, ele estava at a bus stop. Então, ele estava lá no ponto de ônibus. He was waiting for a bus. Ele estava esperando pelo ônibus. Tá? Was waiting. Então, past continuous. Agora eu tinha lá. At a stadium and watch a soccer game. Então, William and Paul were at a stadium. They were watching a soccer game. Então, William e o Paul estavam no estádio. Eles estavam assistindo. Were watching a soccer game. Um jogo de futebol. Let it be. At the restaurant have dinner. Valerie and Philip were at the restaurant. They were having dinner. Então, a Valerie e o Philip estavam no restaurante. Eles estavam jantando. Were having dinner. Nós sabemos que para atividades de rotina que a gente faz, a gente usa o verbo to have. Que é o have, na verdade. E sem ter o sentido de ter, na verdade. Porque é uma atividade que você faz rotineiramente. Então, were having dinner. Have dinner. Have lunch. Have breakfast. Have a shower. Né? Let it eat. At her grandparents' house and visit them. Jenny was at her grandparents' house. Então, a Jenny estava na casa dos avós. She was visiting them. Ela estava visitando-os. Sorry, guys. Esqueci de marcar o boat. Was visiting. Mas eu vou marcar no PDF para vocês, tá? Letter F. At home. Watch TV. Ron and them were at home and they were watching TV. Então, o Ron e o Dan estavam em casa e eles estavam assistindo TV. Ok? Nessa última sentença, em vez de eu usar o ponto, notem que eu usei o conector and, né? E, tá? Eu posso fazer isso também, tá? Inclusive, soa mais natural. Sounds more natural. Ok? O terceiro e o quarto exercícios. Agora, o terceiro aí, ainda na outra página, né? Form sentences in the past continuous tense with the following words. Pay attention to the punctuation. Presta atenção na pontuação. The letter A, it's done for you, também, tá feito pra vocês lá como exemplo ou no livro. E agora, vamos ver as outras. Letter B. Então, eu tinha lá. The children not pay attention to the movie. Então, eu tinha que construir a sentença usando past continuous tense. Então, the children, se era not pay, eu vou usar o verbo to be e negá-lo. Weren't. Por que o weren't? Porque eu estou falando das crianças. É plural. Então, the children weren't paying attention to the movie. Então, as crianças não estavam prestando atenção no filme. Let us see. We play soccer on Saturday afternoon. Essas eram as palavras que eu tinha disponíveis e eu tinha que transformar essa sentença juntando tudo e usando o passado contínuo. Então, we, estávamos jogando. We were playing soccer on Saturday afternoon. Estávamos jogando futebol no sábado à tarde. Letter D. Eu tenho. I not watch a movie. I read a book. Ok. Vou passar para o passado. Então, esse verbo read vai mudar para read. A escrita ali é igual. E a pronúncia é diferente. Mas, nesse caso aqui, é passado contínuo. Então, eu estava lendo. I was reading. Então, I wasn't watching a movie. Porque eu tenho lá not to watch. Então, eu vou negar. I wasn't watching a movie. Agora, eu tenho dois passados. Eu não estava assistindo um filme. I was reading a book. Eu estava lendo um livro. Ok. De novo, eu tenho dois passados. I not eat hot dog. I have a salad. I wasn't eating hot dog. Eu não estava comendo hot dog. I was having a salad. Eu estava comendo salada. Ok. Agora, o número 4. Ask a question using the pass continuous and the words in parentheses. Então, o número 4. Vou fazer perguntas usando as palavras em parênteses. Então, a primeira também está feita para você. It's done for you as an example. Como um exemplo. Vamos ver a letra A. Where was Madonna living in 2005? Where was Madonna living in 2005? Então, esse embold já é a minha criação da minha pergunta. Tá? Onde a Madonna estava vivendo, morando em 2005? Em 5. Aí, tinha a resposta. I think she was living in London. She was married to a movie director who is English. Eu acho que ela estava morando em Londres. Ela estava casada com um diretor de cinema que é inglês. Let us see. I saw your mom last Sunday morning. Why was she driving so fast? Essa é a pergunta que eu tinha que criar. Why was she driving? Por que ela estava dirigindo tão rápido? Então, a sentença inteira, ó. I saw your mom last night morning. Eu vi a sua mãe no último domingo de manhã. Why was she driving so fast? Por que ela estava dirigindo tão rápido? My grandmother was not feeling well. Minha avó não estava se sentindo bem. And my mom was taking her to the hospital. Minha mãe estava levando-a para o hospital. Let it be. Mom, I saw that an uncle, Joe, living in the building. Mãe, eu vi o papai e o tio, Joe, deixando o prédio. Ó, deixa eu terminar aqui. Deixa eu diminuir aqui minha mão. Ok. Aí, a pergunta que eu tinha que criar. Where were they doing? Onde eles estavam indo? They were going to the supermarket. I asked them to buy some flour to the cake I'm planning to bake. Eles estavam indo para o supermercado. Eu pedi a eles que comprasse farinha, porque eu estou planejando, estou pensando em assar um bolo. Ok? Então, essas são as correções aí da primeira, da segunda, da terceira e da quarta proposta de exercício aí para vocês. Tá? Na sequência, pessoal, deixei aí uma atividade para vocês. Vou colocar ela em PDF, separadinho lá na pasta da 22ª semana. Ela está com a chave de respostas, mas vocês vão imprimir na pasta da primeira semana, ou então façam no caderno, tá? O PDF ao lado e realize a atividade. A chave de respostas está junto, mas use somente para a conferência. Gente, vocês têm que lembrar do seguinte. Todos os exercícios podem ser usados para base de questões de prova, tá? De avaliações, por exemplo. Dessa forma, é muito importante que você faça as atividades da apostila e das propostas aqui nos videoaulos sem copiar a resposta. Tentem fazer, tá? Use o tempo de vocês para aprender. Por quê? Porque quando as aulas voltarem, todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo agora, ele será necessário para que a gente continue com o processo de aprendizagem, tá? Então, a gente vai passar de ano, né? Então, esse ano para vocês não foi um ano perdido. Vocês estão estudando no ano corrente de vocês e o ano que vem vocês estarão no ano seguinte. Mas tudo que vocês estão aprendendo agora vai ser usado depois, porque a língua inglesa, ela é uma construção de conhecimento. Por isso que a gente começa do basiquinho lá, de vocabulário, aquela coisa toda, né? E aí você vai construindo conhecimento que você vai precisar usar depois, tá bom? Então, usem a folha de resposta, a chave de resposta, só para checar se vocês erraram ou acertaram. E se vocês virem que vocês erraram e estão com dúvida por que que é construído dessa forma a sentença, por que que tem que ser assim, tira a dúvida nas aulas do Google Meet comigo, ok? Então, é isso aí. Deixei para vocês um recadinho da semana. Não se esqueçam de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. If it doesn't challenge you, it won't change you. Se não, desafiar você não vai mudar você. See ya guys! Tchau!